Música Agora a gente está saindo aqui da Bajussara Estamos indo lá no aeroporto buscar um carro Para a gente continuar os nossos passeios aqui Hoje o dia amanheceu lindão, olha só Música Aí em Maceió é tudo de bom Música Ontem a noite a gente passou tudo aqui Música Aqui o Marco dos Corais É esse o Marco, está lindo, azulzinho E que coisa linda, hein Música A gente acompanha no canal Nosso passeio Aqui por Maceió Canal de Jesus de Vai É mais uma viagem para vocês Música Estrutura que não falta aqui, Maceió Música Aqui é a Ponta Verde ainda, né Aí eu vou errar aí então A gente já falou que era a Jachuca Mas aqui ainda é a Ponta Verde Música Muito bonito, muito bonito Música 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 A gente vai ficar só hoje ainda aqui em Maceió Mas já vamos querer ficar mais vezes aqui E voltar Para ficar mais tempo Curtindo aqui as praias aqui de Maceió Agora a tardinha nós vamos Nós vamos mais para o norte Maragogi E suas praias Então a gente vai voltar aqui Ó, aqui já começou a Jachuca É, já tem menos gente do que lá na Pachussara e Ponta Verde Mas é muito belo, muito bonito Muito, muito Epa Quer que venha, né Não Quer que venha, né Nenê Deixa ele aqui Para ele que fica de boa Já aceita Obrigado Obrigada Um vídeozinho rapidinho aqui Para vocês verem um pouquinho do Aqui do litoral aqui Entre Maceió A gente está contornando Estamos indo Indo para o aeroporto Buscar um Um carro Para a gente continuar A nossa passeia A nossa viagem aqui Por Maceió Aqui é a Jachuca ainda Todos os locais Gente, é muito bonito Gente, ó Aqui é a praia Então da Cruz das Almas Também é bonito Praia do Google É para esse lado também É, aqui já é mais ondas mesmo Já aqui é uma praia com um pouquinho mais de ondas A praia de Cruz das Almas É mais surfista mesmo Não é um pouquinho mais de novas Não é um pouquinho mais de novas É... Tudo muito bonito Olha esse marzão, gente Muito lindo Vamos lá Se inscreve no canal Curta Continua aí no vídeo Mais um pouquinho Aqui é a cruz das almas ainda Então nosso guia aqui Cruza as almas ainda Por que tem esse nome, será? Não sei Aqui agora Da tudo pra lá Agora sim Já é do Jacarecica Então já muda de praia É, mas aqui é pra Jacarecica Jacarecica Ciccana Não, gente Eu mostrei aqui pra vocês Aqui Continuidade aí Da volta Que a gente tá fazendo aqui Pra ir contornando aqui O litoral Aqui de Maceió Então vou encerrar por aqui Curta aí o vídeo Um abraço Tchau Tchau Tchau